Olá pessoal, bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP-TV. Esse programa que diz claramente, com evidências, que a nossa fé é compatível com a ciência. Aquele casamento perfeito entre fé e ciência. A fé em um Deus que tudo fez pelo poder da sua palavra, que é corroborada a cada avanço da ciência, dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência, é que grandes são as obras do Senhor. E vemos isso claramente na química, na física, na cosmologia, nas mais diferentes áreas. Então temos uma fé em Deus corroborada pela razão. Estáis sempre prontos a dar a razão da vossa esperança. A fé é o firme fundamento. É uma fé alicerçada, corroborada na razão. Essa é a tese principal do Fé e Ciência. Ciência com Fé. Sempre andaram, andam e sempre andarão juntas. Desde que você tenha uma boa fé em Deus e uma boa ciência. E esse programa que tem trazido aqui grandes palestrantes, homens e mulheres, que conhecem a ciência, labutam na ciência, e que através da ciência, a sua fé foi fortalecida nesse grande Deus. E hoje temos um privilégio imenso de receber aqui o autor desse livro. Já vou mostrar para vocês a fé dos ateus. Olha que legal. Gente, nós temos fé, fé racional, mas os ateus também têm fé. E um tipo de fé um pouco diferente, que será explicado aqui pelo autor. Nós temos aqui o autor desse livro, fantástico, já não li inteiro, mas já foliei grandes argumentos. É o João Paulo Reis Braga. João, privilégio imenso de ter você aqui, face a face, no Fé e Ciência. Muito, muito bom ter você aqui. Grato a você pela sua presença. Queria que você falasse um pouco de você, como é que você escreveu esse livro, de onde surgiu a ideia de escrever. Olha, gente, o Fé dos Ateus. Olá, professor, tudo bem? Muito grato pelo seu convite, pelo seu carinho que o senhor tem me dado, essa atenção que o senhor tem dado ao meu trabalho. E eu sou natural de Recife, e a ideia de escrever a respeito desse tema, ou de pesquisar desse tema, veio justamente com discussões com amigos ateus, e que eu via que as crenças que eles tinham, que eles divulgavam, eram crenças que eu não conseguia explicar. E que eu via que eles também não conseguiam explicar. Então eu comecei a me interessar mais pelo sistema de crença dos ateus, até para ver se eles tinham razão em alguma coisa. Eu acreditava em muitas coisas do que os ateus acreditam, e aí comecei a pesquisar, pesquisando cada vez mais. E certo dia, numa discussão com um dos amigos ateus, ele falou que eu estava parecendo o Adalto Lourenço. Veja que elogio, né? O grande Adalto, o grande Adalto. A gente está numa campanha, viu, João? João Paulo, a gente está na campanha Volta Adalto. Ele está nos Estados Unidos, a gente baixou até uma hashtag, né? Volta Adalto. Ah, eu corroboro. Acho que tem que voltar mesmo. E foi super importante, porque o professor Adalto apresentou as primeiras evidências que eu conheci a respeito do criacionismo. Achei, como muitas pessoas acham, que ele estava errado logo de início. Eu digo, esse homem não sabe, esse homem não pode me conhecer, não pode ter tanta coisa errada assim. Só que, como eu não conseguia refutar o que ele dizia, aquilo me incomodou. E eu fui estudando cada vez mais, cada vez mais, até o ponto que um dia eu realmente vi e descobri que aquilo não fazia sentido, que, de fato, a evolução da arviniana não fazia sentido. E, um dia, eu conversando com um ateu também, a gente começou a conversar sobre genética e as posições de Mendel. E eu entendia que Mendel era um criacionista. E ele entendia que não, que Mendel apoiava o evolucionismo de Darwin. E aí eu comecei a estudar diretamente o artigo do próprio Mendel. E, nesse artigo, eu vi que o Mendel, em várias posições, em vários momentos, defende justamente a criação especial, de que Darwin estava equivocado, apesar de não falar em Darwin nesse artigo. Ele vai falar em um segundo. E, certo dia, eu estava com vontade de plantar alguma coisa, eu plantei girassóis. E os girassóis nasceram com várias cabeças, uma coisa toda mutante, toda troncha. E eu fui perguntar a um amigo biólogo por que isso acontecia. E aí ele disse, não, é porque o ambiente é muito diferente do natural. Eu disse, então, ela deveria mutar, né? Eu deveria começar a evoluir, começar a ter uma série de coisas. E comecei a perceber o que é que Mendel dizia. E, nisso, eu fui desenvolvendo. Aí conheci o professor, o jornalista Michelson Borges também, o site Criacionismo, que me passou muitas coisas, aprendi muitas coisas no site do professor Michelson, o criacionismo.com. E o senhor. Quer dizer, as três principais referências para mim nessa área são o senhor, o professor Adalto Lourenço, e o Michelson Borges. E eu senti que eu precisava falar daquilo, porque eu reuni uma quantidade, passei quase sete anos estudando isso, reuni uma quantidade muito grande de evidências, e eu precisava levar isso para a academia. Porque eu senti que a academia não queria isso. E aí fiz um projeto de mestrado, chamado A Fé dos Ateus. E, nesse projeto de mestrado, eu lembro que, na banca de qualificação, o professor chegou a dizer assim, mas você vem aqui falar em ciência da religião, fui fazer o curso de ciência da religião, você vem falar de ciência da religião, vai falar de genética? Eu disse, é, porque eu cheguei lá na genética, o pessoal não permitia falar em Deus. Aí ele disse assim, é um bom argumento. Um bom argumento, com certeza, João Paulo. E aí, a terceira parte do meu livro, eu descobri na própria academia, no mestrado, eu entendi porque que a evolução estava errada, eu vi isso rapidamente. Que a quantidade de provas que existem que ela está errada é imensa, eu também vi isso rapidamente. Mas por que é que, então, não se modifica o paradigma? Por que é que a sociedade continua repetindo o mesmo discurso evolucionista ateísta? E você tem a resposta nesse livro. Então, a resposta é nesse livro. Por que, então? Por que? Na academia, no mestrado, me foi dada uma aula sobre Michel Foucault. E ele tem um livro maravilhoso chamado A Ordem do Discurso. Que ele explica como é que um discurso prevalece na sociedade e como é que outro discurso é excluído. E quais são os sistemas de barreira que um determinado discurso enfrenta para poder se permanecer ou não. E aí completou. Aí, quando completou, eu digo, agora eu entendi. Entendi historicamente como é que a evolução foi aceita. Entendi como a genética nega a evolução. E entendi por que é que a sociedade continua repetindo o mesmo discurso. E aí são justamente as três partes desse meu livro, dessa minha pesquisa. João Paulo, é magnífico. Você citou aí dois grandes nomes. E um mais ou menos, não é? O Michelson Borges esteve com a gente aqui no Fé e Ciência. Nós temos uma entrevista, viu, gente? Com o Michelson Borges, assista. O grande Adalto Lourenço. Todos são grandes os nossos entrevistados. Mas o Adalto é o Adalto, não é, João? O Adalto esteve aqui com a gente também, falando sobre o universo. O Michelson falou, porque creio em Deus. Ele deu vários argumentos. Magnífico. O João, você faz doutorando em Ciências da Religião. É isso? Sim. Eu sou formado em Ciências Sociais. Ciências Sociais, sim. Lá em Pernambuco ainda, eu fiz o mestrado em Ciências da Religião. E agora eu estou finalizando o meu doutorado em Ciências da Religião também, aqui na PUC de Goiás. Sim. Gente, vocês viram aí, não é? Quando você conhece, quando você estuda, não é assim, João Paulo? Você vai atrás, você procura os fundamentos, as razões. Você descobre, primeiro, que a evolução se foi. Segundo, que ela é mantida pela força de um paradigma dominante. É um tal de um clube X, que você vai falar sobre ele. Gente, não perca que essa entrevista vai ser fantástica. Eu já vi, eu já dei uma folheada rápida no livro. Olha aqui o livro de novo, gente. É o A Fé dos Ateus. A gente vai sortear, viu, pessoal? Todo mundo que está assistindo aqui. Nós vamos sortear dois desses livros. Daqui a pouquinho, no final do programa, eu vou dizer como é que você pode ganhar o livro do João Paulo, A Fé dos Ateus, argumentos magníficos. Já verifiquei aqui todos eles. Então, nós temos, não é? Nessa conjunção de conhecimentos, a gente vai percebendo aos poucos, não é? Que uma teoria falida pode se manter na academia, desde que você a blinde, não é? Proteja e tudo mais. Mas, o João Paulo, fala um pouco mais de você. Como é que você começou a estudar a ciência das religiões? Porque a gente fala assim, puxa vida, religião não é ciência, né? Alguns vão pensar assim, a religião é religião, a ciência é ciência. Richard Feynman disse assim, olha, a ciência é a cultura da dúvida, a religião é a cultura da fé, a fé irracional, sem fundamento. Como é que pode existir uma ciência das religiões, ou da religião? Explica para mim. Você sabe que existe no campo das ciências, eu nem conhecia, não sabia também que existia essa área da ciência. Para mim era tudo teologia. E não é. Existe uma área da ciência da religião que vai analisar a religião como um fenômeno social. Então, ela não vai adentrar na questão dos livros sagrados, dos dogmas, dos paradigmas de cada religião. Ela vai estudar como aquela religião influencia ou afeta naquela sociedade. E dentro da ciência da religião, existe toda uma discussão se é ciência da religião, ou se é ciências da religião. Eu acho que é ciência, porque para mim todas as ciências pertencem à religião. Sim. Como diria Galileu, as ciências é uma forma de você ver a criação, de você entender a própria criação, ou seja, a natureza. Ele dizia que existia, Galileu dizia que existiam dois livros sagrados. Um livro era o livro, a Bíblia, que ele considerava sagrado, e o outro livro sagrado era o próprio livro da natureza, que ele ia estudar as coisas da natureza. Então, ele dizia que estudava por essas duas, dois livros. E eu fui me interessando cada vez mais, e eu vi que a área das ciências da religião é uma área realmente maravilhosa, no sentido de que você tem um amplo aspecto de coisas que você pode estudar, que estão diretamente relacionadas com a religião, ou que têm algum cruzamento com a religião, no caso. Eu me interessei pelo sistema de crença dos ateus, porque eu sempre achei o sistema de crença deles. Eu, antes, acreditava em muita coisa do que era me dito, do que os meus amigos ateus, do que a academia era dito. Mas eu sempre achei um sistema curioso, umas explicações curiosas, sabe? Umas coisas, assim, vamos dizer, impossíveis, né? Curioso, vamos traduzir, né, João Paulo? E tem muita coisa que eu ficava me perguntando como é que alguém acreditava naquilo. Eu também me pergunto todos os dias, né, gente? Ó, que o urso nadando de boca aberta virou baleia, né? Que galinha é parente de dinossauro, sucessor do dinossauro na escala da árvore da vida. Não faz sentido. Aquela sopa ácida escaldante venenosa, surge uma ameba que vai evoluindo, né? Até dar nas duas amebas evoluídas que estão discutindo aqui, e um monte de ameba evoluída que nos estão vendo em casa, ou no carro, em outros lugares. Não faz sentido, né, João? E não faz sentido, principalmente, a questão da biogênese, né? De você ter um código, você ter uma coisa tão extraordinária como um código genético, que tenha surgido, por acaso, por mais simples que ele seja. O código genético mais simples que existe é altamente complexo. Tem até uma frase muito comum no meio da ciência que diz que se Darwin conhecesse a complexidade de uma célula, ele jamais teria proposto a biogênese. É incrível. João Paulo, eu estou preparando uma nova versão do meu livro, Antevidência, e estava procurando casos, assim, né? Eu encontrei um besouro, que eles chamam de besouro diabólico. Ele consegue sustentar 39 mil vezes o seu peso de carga sobre ele, sem trincar a sua couraça. Como é que pode um bicho desse ter evoluído, né? Aí o cientista falava assim, não, porque a evolução, ela é pouco eficiente, ela é desastrada, mas ela é um tenente muito severo. Ela vai ordenando, as coisas vão acontecendo. A gente pegou e colocou Darwin em cima de um elefante, pisando no besouro, sabe? E a gente colocou o Darwin, assim, vestido de sargento, falando assim, pisa no bicho, pisa no besouro, até ele desenvolver uma... Até ele desenvolveu essa capacidade. 39 mil vezes o seu piso, ele consegue resistir. Você passa com um carro em cima do besourinho, ele não trinca. É coisa absurda. Eu digo assim, né? Precisa... O pessoal fala assim, precisa mais fé para ser ateu do que para você crer em Deus. Eu digo que não. São dois tipos diferentes de fé. Tem a fé no racional, quando você crê em Deus, e a fé no irracional. Uma fé que eu não gosto de ter. Você gosta de ter esse tipo de fé? Não, não. Eu não gosto e, assim, durante muito tempo eu tive, porque me diziam que era o certo. Então, eu fui criado assim, né? Desde pequenininho, a gente aprende aquela história de que o peixe lá criou umas patinhas, saiu andando e aprendeu a respirar. Tem até um peixe que anda de vez em quando aí, que pula, até hoje não aprendeu a respirar. É. Não, aquele peixe sempre foi assim, né? E sempre será. Mas, pessoal, esse livro do João Paulo tem vários capítulos, vários argumentos, explicando direitinho a fé dos ateus. Então, João Paulo, agora é a sua vez. Eu queria que você explicasse direitinho para todo mundo que está nos assistindo no que é baseado a fé dos ateus. Seriam fatos ou boatos? Boa ciência ou uma ciência não tão boa assim? João, está contigo. Pois é, vocês vão ver que no livro eu falo muito de uma coisa chamada mito científico. O mito científico é todo um sistema de narrativas que é criado para poder embasar algum tipo de teoria teoricamente científica ou naturalista. Mas eu trouxe umas pequenas apresentações aqui, professor, para poder explicar de forma mais detalhada o que é o livro que eu escrevi. Esse livro se baseia principalmente num negócio chamado novo ateísmo ou neo-ateísmo, que tem como ícones principais esses quatro autores, que é o Richard Dawkins, que é o Sam Harris, o Christopher Hitches, que já é falecido, e o Daniel Dent. Após o 11 de setembro, houve um movimento de antirreligiosidade muito forte no mundo. e esses autores passaram a vender milhões de livros no mundo inteiro. E esse tipo de ateísmo que eles pregam começou a se espalhar pelo mundo. Qual é o problema? É que um ateu clássico, geralmente, ele simplesmente se reserva ao direito de não crer. Não crer em Deus, não crer em espiritualidade ou qualquer coisa que não seja material. Porém, um novo ateu, um neo-ateu, essa nova ramo do ateísmo, ele é um ateu militante que acredita que a religião faz mal para a sociedade. E, nesse sentido, ele quer eliminar religiões. Então, ele é alguém que luta contra as religiões. Então, eu me foquei principalmente nesses quatro autores. E, na medida que eu fui lendo os livros desses autores, eu vi que eles tinham uma quantidade de argumentos assim que já tinham sido refutados há muito tempo. E aí, eu comecei a me perguntar, será que a fé dos ateus, a crença que eles têm, as crenças que eles têm, são realmente baseadas em ciência, como falou o professor, ou são baseadas em uma série de mitos científicos? E esse livro responde isso. Eu fui vendo, um a um, que não era exatamente em boa ciência que o sistema de crença dos ateus se baseia. O livro está praticamente dividido em três partes. A primeira parte, eu falo justamente de como nasceu esse discurso do novo ateísmo, que a gente fica pensando que esse novo ateísmo é uma coisa muito nova, que é muito recente. Mas, quando eu fui estudar, eu fui ver que ele nasceu lá no século XIX. E, na segunda parte, eu vou tratar especificamente de genética. Então, vocês vão ver genética do começo ao fim da segunda parte, nos vários capítulos. E, tratando principalmente de vários mitos que os ateus usam para sustentar a sua fé. E, na terceira parte, eu vou falar por que é que a fé dos ateus continua sendo um paradigma dentro da academia, dentro da ciência. Aqui, por exemplo, na primeira parte, no primeiro capítulo, eu mostro como nasceu a ciência moderna. E ela nasce justamente com o heliocentrismo de três pessoas que eram extremamente religiosas. Johannes Kepler, o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei. Muita gente acha que a igreja brigava com o Galileu Galilei, mas a igreja financiou todas as pesquisas e tudo que Galilei fez. Ele, na verdade, só vai... A igreja só vai condená-lo a brigar com ele quando ele escreve o Sidérius Núncio. E, ao escrever esse livro, ele retrata o Papa como Simplicius, que é um sujeito muito simples, muito... Até ignorante, e que acreditava no geocentrismo, enquanto o outro debatedor com ele acreditava no heliocentrismo. Isso, naquele contexto de reforma, deixou o Papa enfurecido. E aí é onde vem toda a questão da igreja se colocar contra o heliocentrismo naquele momento. Mas, por exemplo, as obras de Kepler não foram perseguidas, as obras de Copérnico não foram perseguidas. Enfim, assim é que nasce a ciência moderna, com pessoas extremamente religiosas. E assim continua também. No segundo capítulo, eu vou falar de um sujeito chamado Thomas H. Huxley, ou Thomas Henry Huxley. Ele era amigo de Darwin. E Darwin, ele não... Ele não era uma pessoa muito dada a palestras, a exposições, ele era uma pessoa muito reclusa. Quem assume isso é o Thomas Huxley, que ficou conhecido depois como o Bulldog de Darwin. Ele, através de uma exposição midiática, ele começa a espalhar a questão do evolucionismo e do darwinismo na sociedade inglesa do século XIX. E aí, ele viu que a Seara era grande e convocou pessoas para ajudá-lo. E montou um chamado Clube X. O Clube X, inclusive, é de onde vem aquela questão dos X-Men e tudo mais. E nesse Clube X, foram chamadas outras oito sumidades da ciência na época. Em especial, aquele que vocês estão vendo ali no cantinho, que é o Herbert Spencer. O Spencer foi, inclusive, que cunhou o termo a sobrevivência do mais forte. Ele fez livros evolucionistas, também foi filósofo. Ele também é a base de muitas coisas na sociologia. E ele chamou pessoas do campo da biologia, vamos dizer assim, da botânica e tudo mais, mas também chamou matemáticos, chamou físicos, chamou até políticos. E essas pessoas acabaram levando essa ideia de evolucionismo para as respectivas áreas delas. E isso fez com que, justamente, se espalhasse muito rápido o darwinismo, a ideia de Darwin. E não só pela questão biológica, mas também por todas as outras áreas, também pelas outras áreas de ciências naturais. Então, aí, uma das coisas importantes para a gente perceber é que, nesse Clube X, além de ter pessoas que eram muito influentes no campo acadêmico nessa época, na sociedade da Inglaterra e em outras sociedades como a Royal Society e a Sociedade Francesa de Ciência, por exemplo, três dos personagens do Clube X foram presidentes da Royal Society. Então, eles passaram a determinar o que é ciência. E esses três, e dois deles, o Huxley e outra pessoa do Clube X, foram os responsáveis por criar a revista Nature. E eles fizeram, justamente, as primeiras análises da Nature, e fizeram análise da Nature, inclusive, a respeito de Darwin, da proposta de Darwin do evolucionismo. Então, isso se espalhou e se fixou muito rapidamente, tanto na academia inglesa como nas academias europeias, no caso, a alemã e a francesa. Só que, pouco tempo depois, a sociedade ainda não, vamos dizer assim, comprava essa ideia do darwinismo. E não comprava essa ideia de que existia um conflito entre aquilo que dizia a religião e aquilo que dizia a ciência. Só que surge um homem chamado John Dapper. Ele escreve um livro chamado A História do Conflito da Religião com a Ciência. E ele passa, através de argumentos falsos, a dizer que, por exemplo, os religiosos acreditavam numa terra plana, que era algo que não se acreditava já naquela época. Acreditavam que, enfim, que a borda do mundo, existia uma borda no mundo e que os navios iam cair. E nada disso era acreditado. E eles fazem uma retrospectiva também, errônea, da vida de Galileu. E dizem que Galileu brigou a vida toda com a ciência, com a igreja, que a igreja não queria deixá-lo fazer seu trabalho. O que é falso. A maioria dos estagiadores hoje pega os argumentos tanto de Draper como do outro que eu vou falar como falsos, absolutamente nulos. E, pouco tempo depois de ele escrever, esse livro fez um grande sucesso, esse livro de Draper. E, pouco tempo depois, cerca de cinco ou seis anos depois, um outro livro fez muito sucesso, de um autor chamado Andrew Dixon, que tem um título bem parecido também, que é A História do Conflito da Ciência com a Teologia da Cristandade. Nesse caso, o Andrew White, ele ataca diretamente a cristandade. No quinto capítulo, eu vou mostrar como é que é a teoria de Darwin, ela se tornou efetivamente hegemônica dentro da academia. Eu vou mostrar, por exemplo, que na sociologia ela já entrou com uma força muito grande e que o Edward Taylor, que é uma das fotos que vocês veem aí, o primeiro, ele, vamos dizer assim, como ele achou a resposta de de onde veio o homem, ele passou a acreditar que o homem é que criou Deus. Então, ele começa a elaborar toda uma teoria de como teria sido forjada a religião, com histórias, invenções e tudo mais. Aí depois vem o Emil Dukenheim, que vai falar daquela coisa de estágios diferentes na humanidade, vai falar que a humanidade tem um estágio de magia, tem um estágio de religião e um estágio de ciência. Aí ele introduziu a ideia de que a religião um dia poderia acabar. E aí o golpe final veio justamente com Weber, o famoso Max Weber, que ele começou a diferenciar entre o pensamento do que seria de um pensamento de cientista do que seria um pensamento religioso, que até então nunca tinham sido díspares, não eram opostos. No sexto capítulo, eu vou entrar justamente, eu começo a entrar na questão da genética. que vocês vão ver muito no livro. E vou mostrar como Mendel ele defendia o tempo todo a questão do paradigma da fixação das espécies. Ele defendia que existem famílias que têm espécies diferentes, mas que essas espécies não podem passar de uma determinada família genética. Tanto que o artigo mais famoso de Mendel, que é o artigo que traz a genética para a gente, descobre a genética para a gente, é um artigo que conclui justamente falando que essa evolução infinita de um ser se transformando em outro, ela era impossível. Ele conclui concordando com outro autor que também já tinha concluído que o que Darwin propôs estava errado. E mais do que acreditar nisso, Mendel mostra porque está errado. Ele faz as experiências e mostra que existe uma constante o tempo todo. Ou seja, os códigos genétricos eles se mantêm constantes e eles procuram um constante o tempo todo. Eles não ficam se modificando e nem perdem a sua estabilidade. Só que, o que é que ocorre? Mendel estava certo e fez um artigo, um estudo sensacional explicando como ocorre a vida. Só que ele não estava no verdadeiro. Por quê? Porque a ideia de Darwin, professor, já havia se espalhado tanto na sociedade que já tinha se tornado o verdadeiro da academia. Na verdade, os cursos de biologia e de sociologia já nascem com a questão evolucionista. Nem que eles mudaram o paradigma deles, é que eles já nasceram com esse paradigma. E aí, Mendel precisava ser encaixado no verdadeiro. Aí a gente tem essa figura do Ronald Fisher, que era um matemático da época. Ele foi quem criou a chamada genética populacional. e ele ataca Mendel. Ele diz que Mendel inclusive errou, usou os dados falsos, falsificou dados. E no final ele conclui que Mendel concordava com Darwin. E não só ele, como outros também darwinistas começam a querer encaixar Mendel dentro das ideias de Darwin. E aí, juntando a genética com as ideias de Darwin, eles forjaram um neo-darwinismo. Ou seja, a ideia de que as mutações é que vão gerar novos códigos, novos sistemas, que vai fazer com que aquele ser vivo, aquele código genético, com o tempo, com o acúmulo, vá se transformar em outro. E não era isso que Mendel pregava. E assim, eu encerro a primeira parte do meu livro. E entramos na segunda parte, que é justamente a desilusão dos ateus com a genética. A genética, ela é um dos principais problemas para quem é ateu. eu começo essa minha parte do livro falando dos chamados mitos mutantes. Porque os ateus, eles começam a transformar a sua teoria de acordo com o que a gente vai vendo na prática que aquilo que eles argumentam não está certo. Ou seja, o que eles acreditavam antes vai se modificando para poder, vamos dizer assim, driblar o que a gente vê na realidade. E aí começa a questão toda das mutações. Como eu falei para vocês, essa tentativa de juntar Mendel com Darwin baseou toda a sua teoria na questão das mutações. E aí algumas mutações, eles achavam que eram inclusive mutações, começaram a passar uma ideia de que era possível mesmo um código genético evoluir. Só que quando você vai ver, todas essas supostas mutações que teriam criado algo novo no código genético, na verdade elas não criaram. A primeira do Hugo de Vries estava errada, que ele fez com as primulas, com as plantas. A segunda também de Thomas Morgan, que ele é o pai das moscas, todas aquelas experiências com moscas e tal e tudo mais, quem começou foi o Thomas Morgan. E um dia ele de tanto mexer nas moscas, de tanto submeter as moscas à química, à radiação, a tudo que fosse possível, apareceu uma mosca com os olhos brancos, ao invés de vermelhos. E aí ele acreditou que aquilo era um gene novo. E isso deu todo um embasamento para eles para poder imaginar que realmente dava certo. Só que todo o sistema dos ateus é baseado em uma série de mitos. E um dos mitos, eu vou tratar de alguns, um dos mitos mais famosos é justamente esse mito de que existem mutações benéficas. o próprio Morgan, professor, ele acreditava que as mutações que não fossem benéficas seriam eliminadas e as mutações benéficas permaneceriam. Só que não é isso que a gente vê. Na natureza, por exemplo, você tem milhares de mutações diferentes, os cientistas identificaram milhares de mutações diferentes. E todas elas nocivas, praticamente todas elas nocivas. Eles só dão três exemplos exemplos de mutações que não teriam sido nocivas, que teriam sido benéficas. Porém, quando a gente vai analisar essas mutações também, elas trazem prejuízo para o organismo. A mais famosa é a das células falciformes, que eles dizem que é um tipo de mutação que daria maior resistência à malária. Mas, na verdade, a doença das células falciformes é um problema seríssimo para as pessoas. As pessoas têm problema de coração, têm problema de locomoção, têm dores. Só que, como o fluxo do sangue fica um pouco mais lento, aí atrapalha um pouco mais o desenvolvimento da malária. Eles acham que isso é um benefício. As pessoas que envelhecem com a doença falciforme, elas têm problemas terríveis de dores e de uma série de outros problemas. Um outro mito super famoso nos livros dos ateus e nos argumentos que os ateus utilizam é o mito da evolução das bactérias. Até o professor Berlim conhece bem isso, que as bactérias elas não evoluem. Elas não evoluem no sentido de que elas geram um novo gene ou uma nova informação. Pelo contrário, quando elas fazem esse trabalho de se proteger de determinado antibiótico, elas perdem informação. É o que a gente chama de deleção. E, não sei se o senhor sabe, mas encontraram bactérias de milhões de anos atrás e elas estão igualzinhas do jeito que eram hoje e vão continuar sendo. um negócio que não evolui é bactérias, meus amigos. Lembrem disso. No próximo capítulo, eu tratei do chamado mito do 1%. A própria Science, a revista Science, ela uma vez publicou um artigo chamado O Mito do 1%, que é aquele famoso mito de que homens e chimpanzés, ou símios de uma forma geral, compartilham 99% do código genético. A Science, há 10 anos atrás, já mostrou que isso estava completamente equivocado, que não era isso, que os dados que foram colocados não estavam corretos. Hoje em dia, se diz que eles compartilham cerca de 70% do código genético, mas vejam bem, eles compartilham do código genético que a gente chama de codificante, professor, porque o nosso código genético, ele tem dividido em codificantes e não codificantes. Os codificantes são os que fabricam a proteína. Então, eles comparam só esse aqui, porque, na verdade, a gente só conseguiu mapear esses 2% humano, que é os codificantes, que é o mais fácil. Os não codificantes, que é o software, a gente não tem nem ideia de para onde vai, nem sabe quando é que um dia vai descobrir. Absurdo, não é, João Paulo? Coisa incrível. Exatamente. E imaginar que um código tão evoluído, tão extraordinário, se fez por acaso, com mero sistema de erros e acertos, é simplesmente impossível. É matematicamente impossível. Mas, no caso do mito do 1%, já se provou que não tem uma diferença só de 1%, que essa diferença é maior, mesmo dentro do sistema que eles utilizam. Porque, quando se faz essa comparação, se usa um sistema chamado BLAST, que é um algoritmo que vai procurar pedaços, um parecido com os outros, não interessando onde eles estejam. Ou seja, se você, a priori, for comparar diretamente onde cada um está dentro da estrutura do código genético, eles não se parecem em nada. Dá 33%, na melhor avaliação que eu conheço, viu, João Paulo? 33%. Mas não quero interromper, eu quero que você vá até o final, que está super interessante. Só estou assistindo aqui, gente. Exato. E esse método de comparação, por exemplo, se utilizar esse método de comparação que o pessoal acha 70%, 80%, 90%, se você fizer isso com vermes, com galinha, com coelho, eles vão dar até uma margem de proximidade maior com o código genético humano do que os símios. Ou seja, esse não é um argumento para dizer que um código genético de símios e seres humanos foram um no passado. Porque essa própria proximidade a gente tem com outras espécies. Inclusive com estrela do mar, oriço. É um argumento hoje praticamente descartado. E o mais famoso dos mitos, o mito da biogênese, a crença de que a vida poderia surgir espontaneamente, pelo mero acaso. Um dos primeiros a propor isso foi o próprio Darwin. Ele não propõe isso diretamente no livro dele, Na Origem das Espécies, mas propõe depois num livro mais curto que ele faz. Eu acho que é A Descenência Humana, se eu não me engano. Com certeza, professor, a biogênese é o maior exemplo de fé que existe de um ateu. Concordo plenamente com você, viu, João Paulo. Eu estava quietinho escutando aqui, mas agora eu não aguento de não falar. Eu sou químico, João Paulo. Aquela sopa ácida escaldante venenosa, que eles acham que a primeira ameba surgiu ali, as leis da química todas conspiram contra o surgimento de vida ali. Exatamente. não tem a menor chance de matéria inanimada formar a sofisticação máxima e absoluta que você precisa para uma mera ameba. Mera ameba? As amebas são um espetáculo máximo de sofisticação, de engenharia e tudo mais. É realmente uma fé estranha, uma fé estranha essa dos ateus, não é, João Paulo? Eu costumo dizer que o ateu ele tem fé em qualquer coisa que não tem o nome de Deus. O que você falar para um ateu ele vai ter fé desde que não tenha o nome de Deus. Como diria aquele escritor Chesterton, quando se deixa de acreditar em Deus e se acredita em qualquer bobagem. É, quem parafraseou o Chesterton que eu vivo citando foi o Luiz Felipe Pondé. Não sei se o Pondé está assistindo, viu Pondé? Você é 10, mas outro dia no programa o Pondé citou esse 1%. Aí eu mandei um vídeo para ele, mandei minhas palestras, falei, na esperança que o Pondé pudesse se informar e corrigir aquela informação que saiu na TV Cultura no programa do Pondé. O Pondé falou assim, olha, nós somos apenas 1% diferente dos chimpanzés, por isso somos parentes. O Pondé não pode, não pode. O próprio Pondé disse isso, quem não crê em Deus crê em um monte de bobagem. Bobagens, exato. Parafraseando o Chesterton. E o Pondé falou uma bobagem no programa dele, né? O Pondé, quem crê na fé dos ateus, acho que é 1%, mas não é. O melhor artigo é 33, 33%. Eu cito no Fomos Planejados. Mas e os próximos capítulos, o João Paulo? Vamos lá, que está super interessante. Só um parêntese, se o professor Pondé estiver vendo, dê uma olhada porque eu utilizo o senhor também no livro, tá? O Pondé está aqui também? O Pondé, você está aqui, Pondé. Alguém vai mostrar esse para o Pondé, Eu gosto muito do Pondé. Pô, o Pondé, eu tive um debate com o Pondé. Vamos fazer um breakzinho e depois você continua, né? É na Casa do Saber aqui. O título era assim, ó, Homem do Barro do Macaco. Naquela época, o Pondé se declarava ateu. E eu fui lá defender o barro e o Pondé foi defender o macaco. No meio do debate, o Pondé estava tanto defendendo o barro que eu quase comecei a defender o macaco. Você tem uma ideia, João Paulo? E aí, depois de um certo tempo, fizeram uma entrevista com o Pondé, acho que foi na Folha, perguntaram, Pondé, você é ateu? Ele falou assim, eu fui, hoje eu creio em Deus. O Pondé crê em Deus, ele sabe disso, ele só deu esse escorregãozinho naquele 1%, que você vai corrigir, né, Pondé? 33%, é 3,2 bilhões de pares de base, 33%, Pondé, dá um bilhão de pares de base. Descansa em paz, Pondé. O Chimpa não é teu mano, não é meu mano, nem do João Paulo. João, próximos capítulos. Eu utilizo justamente essa entrevista que o Pondé deu para a Folha. Folha, né? Exatamente. Então, aí a Biogênese, como professor, a Biogênese, até outros autores já tratam até melhor dela do que eu trato, mas eu faço, justamente eu pego as duas principais teorias da Biogênese, que é a teoria da sopa, como o professor falou, da sopa prebiótica, que hoje em dia é considerada absurda por qualquer químico, e a teoria da hipótese da argila, que é muito mais absurda. Como estava faltando material orgânico para poder surgir a vida, alguém achou que, de repente, podia surgir a partir de cristais, de argila, que é o Carl Smith, se eu não me engano o nome dele, e que não pode ser nem chamado de teoria, porque não tem nenhuma evidência, e segundo o próprio Carl Smith, a evidência desapareceu. Ela existiu, mas desapareceu. Ou seja, não tem nem evidência, não pode nem ser chamado de teoria, é uma hipótese, e é uma hipótese que, acreditem, já foi refutada. E o Richard Dawkins, ele tem um princípio, vamos dizer assim, uma teoria, que é meio filosofia, com crença, que é do princípio antrópico, que, segundo ele, se tiver uma probabilidade de um em tantos bilhões para acontecer a vida, ela vai acontecer. Mas isso, o Borel já fez um cálculo, e acho que quem não crê em Deus, também esquece de verificar a matemática, não é, João Paulo? Até eu não gosto de matemática. Até eu não gosto, biólogo também. porque o Borel já fez um cálculo que diz o seguinte, é o limite probabilístico de Borel. Qualquer processo que seja menos provável de que uma probabilidade em 10 elevado a... 50. 50. Ele não se torna pouco provável, ele se torna impossível. Exato. Ele se torna impossível, a gente sabe disso. Não é assim, dados milhões e milhões de anos, impossível se torna possível, ou inevitável. Isso é uma grande falácia. É, uma grande falácia. A matemática já mostrou isso. Os recursos probabilísticos do universo, a gente pode calcular, João Paulo. E aquela sopa, nem com todos os milhões e milhões e milhões de universos do multiverso conspirando, ajudando esse universo aqui, porque tem leis, e contra-lei não há argumento. Exato. É como, por exemplo, tem a gravidade. A gravidade nos impede de pulando chegar na Lua. Exato. Então você pode ficar pulando milhões e milhões e milhões de anos. Nunca vai chegar na Lua. De anos, em milhões e milhões e milhões de universos que tem uma gravidade, você nunca chega na Lua. Não é assim? Exatamente. O Borrell também fala no livro, professor. O Borrell está aqui também. Aí também. Esse livro é bom demais, gente. Até o Borrell, ele cita, hein? O Emby, o Borrell, ele é o pai da teoria da probabilidade. Então ele é praticamente a base de todas as teorias de probabilidade. E ele diz exatamente isso que o professor falou. Se passar de 10 elevado a 50, não importa quantas oportunidades tenham, não importa o que aconteça, aquilo ali não vai se realizar. Porque a probabilidade é baixa demais. São meras teorias retóricas. E no caso da teoria da vida e do surgimento de milhões de espécies diferentes, essa probabilidade vai para as alturas, se torna estratosférica. O João, Paulo, o Douglas X, ele tem um artigo, ele publicou o artigo, onde ele avalia a possibilidade de você, a probabilidade de você sintetizar uma proteína, uma proteína pequenininha lá, acho que são de 150 aminoácidos. uma única proteína com 150 aminoácidos, ele viu todas as possibilidades que são infinitas, quase, e disse assim, impossível nesse planeta de sintetizar uma única proteína funcional. Pois nós temos mais de 20 mil proteínas conhecidas no nosso corpo. Então, essa é a fé dos ateus, não é, João? Paulo. Inclusive, a gente vê testes que foram realizados com a probabilidade, com a tentativa de criar algum tipo de proteína, e no máximo que eles conseguiam era fazer 3, 5 enzimas que logo se desfaziam. Ou seja, como é que elas iam se juntar em milhares em cadeias perfeitas? Porque também, uma enzima errada na proteína já torna a proteína ou inútil ou nociva. Exato, exato, João Paulo. E ela tem milhares em cadeia. Então, a matemática é totalmente contra qualquer tipo de crença de ateu. Ateu não gosta de matemática, não vai gostar nunca. Mas terminou os capítulos ou tem mais algum, João? Tem sim. Vamos lá. É aquilo que eu falei. Quando eu comecei a pesquisar, eu entendi porque é que a evolução foi aceita. Dentro daquele contexto do século XIX, daquelas pessoas do Clube X. E quando eu pesquisei a questão da genética, eu vi que era muito claro que os ateus estavam errados. A questão que ficou para mim, professor, é então, porque é que a sociedade, o paradigma, continua com o mesmo paradigma darwinista-ateísta dentro da academia. Aí é onde entra Michel Foucault. Opa! Eu começo essa terceira parte falando do que eu chamei de mitos zumbis. Como eu vim falando para vocês, vários mitos dos ateus, esses mitos científicos que foram refutados, tem três mitos que já foram refutados pelos próprios evolucionistas, que os próprios evolucionistas aceitam como incorretos, mas que eles utilizam. Quer dizer, esses mitos já morreram e continuam vivos. É um mito zumbi. E são eles. O pescoço da girafa, a famosa teoria de como surgiu o pescoço da girafa, que eu trago lá, que o argumento de que ela foi esticando, esticando, e só sobraram as grandonas, mas está incorreto, já foi provado errado. O mito do melanismo industrial, eu vi até que em um programa o senhor falou que as borboletas eram pregadas no galho da árvore, e até hoje não sabem onde é que dormem as... Um alfinete, eles pregaram aquelas... Mariposas. Mariposas. Mariposas de Manchester, de São Paulo. Eles fixaram com alfinete para tirar foto. Exatamente. E esqueceram de dizer que assim que a poluição foi resolvida, elas voltaram para a cor original. E só mudaram de cor. Mudar de cor, assim, ficaram com mais pigmento. Não é nada novo. Nada novo debaixo dos céus. Pelo contrário. Aquilo ali já está no código genético. Sim, exato. E essa coisa que o senhor falou, delas voltarem ao original, é exatamente o que Mendel fala. Que quando o estresse do ambiente passa, aquele código genético não tem uma tendência de permanecer daquela forma, daquela nova forma, ou de algum tipo de mutação que ele gerou. Ele tem a tendência de regredir. Ou seja, de regredir, entre aspas, de voltar a ser aquele código básico que era. Que é o melhor de todos. Que é o melhor, que é o mais perfeito. O selvagem é sempre melhor que o mutante, não é, João Paulo? O selvagem é melhor que o mutante. Ele olhou e viu que tudo era muito bom. Exato. E você vê que nesse slide que eu trago, ele tem o último, que é muito usado ainda hoje, não sei se o senhor sabe, até hoje é usado nos livros de ciências, essa teoria da recapitulação. Aí vem o Michel Foucault, que ele vai falar que, na verdade, o discurso, por exemplo, o nosso discurso, o discurso do criacionismo, ele não vai conseguir se estabelecer na sociedade por causa de três coisas. A interdição da palavra, ou seja, você não pode falar em criador, em planejamento, em design, isso é proibido dentro da academia. A segregação pela loucura, ou seja, se você vai falar em criacionismo é porque você é maluco, a pessoa é maluca, não estudou e tudo mais. Ou então, a rarefação do discurso, que o senhor, por exemplo, deve passar muito, que é tirar o peso do discurso. É dizer que o senhor está falando isso porque, na verdade, o senhor é criacionista e quer empregar a sua fé. Então, é uma forma de bloquear aquele discurso. Só que a forma mais eficiente de bloquear esse discurso, eu discuto no capítulo seguinte, é justamente com a produção das disciplinas científicas. Você precisa se encaixar no verdadeiro para poder você produzir. Então, qualquer tipo de descoberta que reforce a ideia do criacionismo, nossa, ela tem uma dificuldade tremenda de ser publicada em artigos científicos, em livros e no que for. Porque ela, literalmente, sofre um bloqueio. A gente sabe de vários casos disso, de que artigos foram publicados e depois tiveram que ser retirados do ar, sem erro nenhum, mas porque as pessoas ficaram revoltadas porque ele tinha alguma coisa que reforçava a ideia de criação. E aí eu falo um pouco também das vantagens que os ateus tiveram. O senhor sabe, por exemplo, que o Richard Dawkins foi o criador dos memes. Com esses memes curtinhos e tudo mais. As decisões judiciais, que, sem ciência nenhuma, decidiram que o evolucionismo estava certo. Algumas das decisões judiciais nos Estados Unidos. E o Wikipédia. O Wikipédia hoje é a maior biblioteca que as pessoas vão, é o Wikipédia. E o Wikipédia é extremamente ateísta, naturalista. Então, tudo que ele coloca, inclusive as coisas do criacionismo, ele sempre coloca um porém abaixo com a versão naturalista. O meu Wikipédia fala sobre mim. E lá eu sou negacionista, eu sou pseudo-cientista. Tudo que tem de negativo em relação a mim é colocado lá. Aí, uma vez, eu fui tentar consertar, corrigir aquilo ali, porque era o meu, falando sobre mim. Eu corrigi e em 30 segundos já voltou a versão original. Não tem como. Aí, por fim, no penúltimo capítulo, eu vou tratar justamente de que essa crença dos ateus, esse paradigma que não muda, apesar de tantas evidências, acaba atrapalhando a ciência. Porque a ciência, uma coisa é você partir do princípio de que algo foi criado, planejado. Então, você vai usar toda uma matemática, como fizeram os primeiros cientistas modernos. Kepler, Galileu e Copérnico, eles utilizaram, eles viram matemática no universo. E partiram do princípio de que o universo era compreensível exatamente por causa disso, porque ele tem matemática. O código genético é a mesma coisa. Mendel também viu matemática no código genético. E, a partir disso, ele conseguiu decifrar o código. Por fim, eu vou falar, eu faço uma questão de me perguntar por que é que alguém tem fé no ateísmo? E a resposta que eu encontrei foi que não tem a ver com ciência. Não tem a ver com raciocinar, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o estilo de vida que a pessoa adotou para ela. Então, ela, às vezes, adota um estilo de vida em que ela acredita que, se existir um deus, esse deus não vai estar de acordo com o estilo de vida dela. E, por isso, ela prefere ser ateia. Então, não tem a ver com argumentos ou com ciência ou com o que quer que seja, mas sim com uma decisão pessoal. O próprio Pondé fala que poucos ateus não são crianças frustradas com o pai ou com a freira ou com o amiguinho que era mais feliz do que ele. E é isso. O meu livro é... Magnífico, João Paulo, magnífico. Está aí o final, não é? Grato a todos pela atenção, não é? Ele está no princípio de todas as coisas, ele está no final de toda a reflexão Max Planck. João, foi fantástico, não é, gente? Eu estava aqui... Olha, tudo, tudo que eu tenho falado aqui no Fé e Ciência, acho que o João Paulo resumiu muito bem, não é? Tudo que a gente tem vivido, as mutações, como são deletérias, eu chamo de defeitos vantajosos. Às vezes, traz uma vantagem, mas é um defeito. Exato. O Michael Birri, no novo livro, A Involução de Darwin, não sei se você já leu, precisa ler. Você já leu? Sim, sim. É magnífico, ele fala sobre isso. Eu não sabia que o Mendel já tinha estabelecido o limite nas famílias, porque é exatamente o que o Michael Birri também fala no seu livro, que a gente descobriu que é família mesmo. Então, desde Mendel já vinha isso, não é? Então, gente, olha, pessoal, fantástico, fantástico o livro do João Paulo, vou mostrar mais uma vez. Hein, João? Quanto que a gente cobrou aí de você dessa promoção aqui do seu livro? Nada, gente. Cobrou, ele que pagou a passagem, veio aqui em São Paulo, se hospedou e tudo mais, olha só que coisa linda. Ô, João, deixa eu fazer mais algumas perguntas para você. Essa fé dos ateus, olha, João, queria que você olhasse para aquela câmera daqui a pouquinho. João, dois terços dos nossos jovens estão entrando nas universidades e estão se tornando ateus. O ateísmo está crescendo, inclusive, não só fora, mas dentro das nossas igrejas. E eles estão se tornando ateus porque eles acham que o ateísmo é erudição. Olha, meu professor falou comigo sobre o ateísmo, falou que Deus é mal e que se Deus existir, ele é mal. Outro dia, um professor de filosofia falou na classe da Nina, ela veio toda preocupada, crianças da classe choraram porque ele disse assim, Deus é extremamente mal. Então, eu queria que você olhasse para aquela câmera e falasse para essa juventude. Eu queria que você falasse para a juventude agora. João, Paulo, você tem uma missão. É erudito ser ateu? Faz sentido? Ou eles, essa turma toda que está abandonando Deus, trocando pelo ateísmo, o que você teria de dizer para elas? Um famoso sociólogo chamado Peter Berger, ele disse que formou-se durante o século XX uma subcultura secularizada, ou seja, uma subcultura ateísta que dominou as academias. Como eu falo no meu livro, a academia já nasce com essa ideia de evolucionismo. Então, a gente aprende isso. Eu mesmo fui evolucionista durante praticamente toda a minha vida até estudar. a Lynn Margulis, eu trago um depoimento dela também no livro, a Lynn Margulis, ela disse que acreditou na evolução até ela estudar. Porque, na academia, as pessoas não vão se perguntar se a evolução aconteceu ou não, se ela está certa ou está errada. Você é que tem que se perguntar isso. Porque eles vão te ensinar que está certo e que é aquilo que você tem que responder. Mas quando você vai pesquisar, quando você vai analisar, quando você vai ver os dados, as provas que contrariam o que Darwin disse e o que muitos evolucionistas dizem hoje, você percebe rapidamente que aquilo não aconteceu. E aí é tirar o bloqueio. Porque a gente, justamente como o professor falou, meu professor, meu mestre, me disse que é assim, que Deus não existe. E as pessoas acabam embarcando nessa onda. Estudem. Se vocês acham que está errado, que o criacionismo está errado, que os argumentos não são cabíveis, são fracos, estudem. Vocês vão ver que o criacionismo tem uma quantidade de argumentos extraordinárias muito sólidas, muito bem embasadas. E aí vocês tomam suas próprias decisões. Agora, não comprem a ideia do ateísmo, do evolucionismo sem vocês examinarem por vocês mesmos. Porque vocês vão se enganar. Magnífico, pessoal. é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter firmes fundamentos. A gente tem que estudar, a gente tem que avaliar. Eu aprendi isso desde pequenininho na minha escola bíblica dominical. Você também deve ter aprendido, né, João Paulo? A gente não compra as ideias, a gente avalia. A gente lê a palavra, a gente avalia a palavra, a gente olha o universo, a gente avalia o universo. E a gente escolhe a melhor hipótese. e muitos jovens estão seguindo o caminho da evolução, se tornando ateus. Olha só, você tem esse tipo de fé, você tem esse tipo de fé. A fé dos ateus que o João magnificamente falou aqui. Mas, mas, a verdadeira, a verdadeira ciência aponta para Deus, não é, João? Sempre. João Paulo. Sempre, sempre aponta para Deus. você estuda, né, ciência das religiões, vai atrás, a história mostra. Esse clube, Clube X aí, para mim, eu já tinha ouvido falar, uma lembrança remota, mas, fantástico, você me trouxe de volta aí um argumento poderosíssimo, né, como que um grupo domina a academia. Eu sou, para os acadêmicos, né, eu até brinco, de vez em quando ligo um professor, fala assim, Marcos, você está doente, eu falo, é, você precisa se consultar, eu falo, é, que médico? Ele falava, um psicólogo, eu pergunto, não, um psiquiatra, já me falaram isso, que eu precisava, isso é verdade, o amigo meu me disse que eu precisava consultar o psiquiatra, porque eu criei em Deus, eu não criei em Deus, eu sempre falo, eu tenho certeza absoluta que ele existe, você também tem certeza? Eu não tenho fé que Deus existe, eu tenho a absoluta certeza que não existe um Criador. Eu também, vocês viram aqui vários entrevistados no Fé e Ciência declarando isso, por isso que esse programa é sensacional, é fantástico, não é porque eu apresento, gente, porque são os convidados magníficos, como o João Paulo que teve hoje a noite aqui, e deu um show, deu um show, por que ele deu um show? Porque ele está do lado da verdade, porque ele estudou, porque ele sabe os argumentos, escreveu, sentou, escreveu um livro, não é que Deus honra e que Deus o retribua triplicadamente por essa grande obra. Ó, eu vou verificar se tem uma vaga ainda, mas eu acho que tem, viu, João? É, Paulo, nós vamos fazer o terceiro congresso brasileiro do design inteligente lá no Hilton Palace, Copacabana, e se tiver uma vaguinha, você já vai estar lá falando sobre a fé dos ateus, mostrando essa enxurrada de argumentos científicos. Ficou gravada aí a sua promessa, viu? Ficou gravado, agora, é, o Kelson Mota, que é o organizador, Kelson, arruma uma vaguinha para esse homem, você viu que sensacional. João Paulo, você tem um minuto para as suas considerações finais. Bom, professor, eu, sabe que o senhor falando, eu me recordei quando eu finalmente percebi que a evolução não tinha acontecido, eu passei uma semana chocado comigo mesmo, como é que eu acreditei naquilo a minha vida inteira. E como é que as outras pessoas continuavam acreditando. e o pensamento em seguida foi, assim, eu vou ter que aprender a explicar isso, porque eu não vou mentir. Eu já vi que o evolucionismo está errado. Então, eu me esforcei para estudar o máximo, para poder explicar aquilo que eu vejo como é verdade. E esse trabalho que o senhor faz, que o professor Adalto Lourenço faz, o jornalista Michel Samborges, é um trabalho magnífico, magnífico e importante para a humanidade. e para mim tem sido uma honra imensa contribuir um pouco com esse trabalho. Estudem, meus amigos, estudem, antes de vocês criticarem o criacionismo, antes de vocês adotarem o evolucionismo como correto e o ateísmo ainda por cima, estudem. Estudem os argumentos, estudem argumentos comológicos, estudem argumentos históricos, estudem argumentos sociológicos, genéticos. e vocês mesmos verão. Vocês mesmos verão. Façam como o professor Marcos diz, tenham uma fé baseada em ciência, em boa ciência. Magnífico, pessoal. João Paulo, mais uma vez, extremamente agradecido. Saiu da sua casa, viajou, está hospedado na casa de amigos. Eu chamei para ele, a gente, às vezes, arruma um quarto aqui para os nossos convidados. Mas ele falou, não, estou de boa aqui com os meus amigos. Olha só. Muito obrigado, viu, João? E, João Paulo, privilégio imenso ter você aqui. Pessoal, você gostou? Mais um Fé e Ciência com João Paulo, com tantos outros. Assista todos na nossa playlist. A IPP TV, no IPP Play, são dois canais. Um você encontra a lista completa, na outra, os dez mais recentes. venha conhecer, venha estudar com a gente também, com os nossos palestrantes. Venha entender que a boa fé, a boa fé e a boa ciência sempre andaram juntas. E a fé racional mostra que, ah, um Deus, não é assim, João Paulo? Com certeza. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu que agradeço, pessoal. E até o próximo Fé e Ciência. Fé e Ciência. Tchau, tchau.